A partir deste mês, a Prefeitura de Taubaté passa a multar motoristas que não respeitarem os limites de velocidade no trânsito. Mais de 50 radares já foram instalados e vão exigir do condutor pisar no freio para respeitar os 40 ou 50 quilômetros estabelecidos em vias movimentadas. Essa mudança foi criticada por especialistas em urbanismo. Mas a gente foi às ruas saber da população o que ela acha. Na Avenida Itália, em Taubaté, a ordem é tirar o pé do acelerador. As placas com um novo limite de velocidade já foram instaladas. 40 quilômetros por hora sentido independência e 50 em direção ao shopping. Acima disso, é multa na certa. A gente sabe que tem uma escola aqui, tem um colégio ali, bem próximo ali. Então acho que naquele trecho tudo bem, mas acho que nos demais trechos poderia ter um limite um pouco maior. Acaba atrapalhando a fluidez do trânsito? Ah, com certeza. 40 por hora é bem pouco, né? A turma, eu acho que vai ser um caminhão de multa isso daí. Eu acho que o limite que seria ideal seria pelo menos uns 50 por hora. Na Avenida Independência, principal acesso ao centro da cidade, os motoristas também vão ter que pisar no freio. Acelerar aqui só é permitido até 50 quilômetros por hora. Na minha opinião, eu acho que tem que ser esse limite mesmo. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Tá bom, porque hoje em dia ninguém respeita mais. A velocidade, a gente encontra pessoas que andam além da velocidade. E pra mim tá ótimo. Já faz tempo que eu trabalho aqui em Taubaté. Mesmo com essa mudança, pra mim não alterou em nada. Eu acho que pra mim tá normal. Pra mim poder ir embora, como eu moro em Pinda, facilita pra mim poder pegar a doutra. Raul mora na Avenida Independência desde criança. E acredita que agora o trânsito vai ficar mais seguro. Os caras correm muito, ninguém respeita. Somente os motoqueiros, bicicletas também, vem por cima da gente. Eles não tem mão, não tem nada. As placas alertam e a tecnologia fiscaliza. 54 radares fixos já foram instalados no trânsito de Taubaté. E a Secretaria de Mobilidade Urbana conta ainda com mais dois aparelhos móveis. Os equipamentos estão em fase de testes, porque a Prefeitura ainda trabalha na definição dos limites de velocidade nas demais vias do município. Mas a previsão é de que comecem a operar ainda neste mês. Este doutor em arquitetura e urbanismo criticou os novos limites e a localização dos radares eletrônicos. Não há um estudo, por exemplo, de estatística dizendo por que o sinal ou o radar tem que ser instalado ali. Deveríamos ter uma estatística dizendo quantas mortes tivemos ali, quantos acidentes. Cadê esse mapa pra justificar isso? Não há justificativa de coisa alguma. Por exemplo, os lugares de maior desenvolvimento de velocidade, nós temos lombadas, que é no caso a avenida que nos liga a Queririm. Ali sim seria o lugar de radares, ali sim seria o lugar de você ter sinais. O sinal na área central, ele só vai retardar mais, só vai produzir mais filas, assim como o radar. Vai diminuir a velocidade num lugar que já é difícil trafegar com velocidade. O novo sistema viário de Taubaté começou a ser implantado em maio do ano passado, quando cinco avenidas passaram a terma única. A Marrocos, por exemplo, hoje faz a ligação do centro ao bairro. Semáforos e radares já foram instalados. Mas na época das mudanças, segundo este comerciante, acidentes eram frequentes aqui. Foram cinco acidentes após o recapeamento da avenida, trazendo, causando prejuízo para o pessoal aqui. Agora, após isso daí, o radar sendo instalado, reduziu bem a velocidade aqui na região. O Bande Cidade chega ao fim. As reportagens de hoje você encontra em nossa página na internet, Você também pode nos enviar sugestões pelas redes sociais, Facebook e Twitter, aí no seu vídeo. Vem aí o Vale Urgente com Tony Blade. Às 10 para 7 da noite tem a segunda edição do Bande Cidade com Mônica Arruda. Obrigada pela sua audiência. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.